Olá, fique ligado nas dicas imperdíveis de lazer para aproveitar bem o seu final de semana. No cinema, a dica é o filme O Boneco do Mal. Quando a jovem Greta aceita um emprego como babá em uma pequena vila inglesa, ela não podia imaginar que o menino de 8 anos do qual iria cuidar, na verdade, é um boneco de tamanho natural. A quem os pais idosos tratam como uma criança de verdade, desde que perderam o filho há 20 anos. Os cantores e compositores de Jaume Chaves e Nois Lee chegam com o espetáculo Andarilho Parador, nesta sexta-feira, no Teatro da Cidade, às 20h. No sábado, tem a Farra do Esticado, às 9h da noite, no Mandamentos Hall, na Lagoa da Jance. As atrações são Jonas Esticado e Anderson Mendonça. Não dá limão, eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Neste sábado e domingo, o Pátio Norte Shopping recebe a comédia Pão com Ovo. As apresentações acontecem às 19h, na Praça de Alimentação, e a entrada é gratuita. O cantor Léo Joe se apresenta nesta sexta, no Bangalô Gastroloco, a partir das 8h da noite. Essas são as dicas de hoje. Aproveite bem o seu final de semana. Até a próxima!